Música Música As capas salpicando As montes ilustinárias Parecem a terra estreita Movidas na cagada Música Música O amor se te se levanta, e a creventura de flor, dessa senhora de pena, subindo às nossas dores. O amor se te se levanta, e a creventura de flor, dessa senhora de pena, subindo às nossas dores. O amor se te levanta, e a creventura de flor, dessa senhora de pena, subindo às nossas dores. O amor se te levanta, e a creventura de flor, dessa senhora de pena, subindo às nossas dores. O amor se te levanta, e a creventura de flor, dessa senhora de pena, subindo às nossas dores. O amor se te levanta, e a creventura de flor, dessa senhora de pena, subindo às nossas dores. O amor se te levanta, e a creventura de flor, dessa senhora de pena, subindo às nossas dores. O amor se te levanta, e a creventura de flor, dessa senhora de pena, subindo às nossas dores.